Fala mesmo que fala o Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente Ice Screen 8 Final Shopper, mano. Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, depois de 7 games jogados aqui no canal, depois de eu acho que 4 anos de exibição aqui de Ice Screen no canal, finalmente chegaremos ao último capítulo, o último jogo de Ice Screen. Praticamente soltaram o trailer aqui, com certeza eu vou reagir esse trailer, a gente vai ver junto esse trailer, porque é um jogo que desde que eu joguei no canal sempre foi um sucesso, sempre vocês aceitaram bem o game, sempre gostaram de fazer teoria com esse jogo e foi um dos jogos que fez o meu canal crescer muito também. Então sou muito grato a esse jogo, a Caprion também, por ter feito esses jogos magníficos, como Evil Nun, Ice Screen. Então, com certeza a gente vai reagir e a gente vai fechar esse game aqui no canal, velho. Porque praticamente Ice Screen 8 é o último jogo do Ice Screen que vai ser lançado, que é o capítulo final, que talvez até o Road ele morra no final, velho. Então vamos reagir esse trailer, é um trailer de 4 minutinhos, vamos ver como que tá isso. Mano, eu tô bem ansioso, porque faz muito tempo que eu não jogo Ice Screen na minha vida, faz acho que mais de dois anos que eu não jogo Ice Screen, e eu acho que faz mais de dois anos que eles não lançam o novo jogo do Ice Screen. Então praticamente esse vai ser o último Ice Screen que vão lançar, por isso que é Ice Screen 8 Final Chapter, porque é o último capítulo de Ice Screen. E bora ver isso com tristeza no coração por ser o último, mano. Mas pelo menos o jogo vai ser fechado, chegaremos no final do game, será o final de tudo. Então vamos reagir, vamos ver isso, mano. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Gartel of Bamba, Ice Screen, jogo de terror de celular, jogo de terror geral e tudo mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não secava, se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, meninos. Vamos deixar aqui rodando e depois a gente volta comentando sobre o trailer oficial. Então 3, 2, 1, play! Ah, e eu aposto que tem muita gente feliz de ver eu reagindo a isso, cara. Eu aposto. Ah, que bonitinho, mano. Ah, é a mãe dele ligando. Que bonitinho, mano. Mano, que saudade que eu tô disso, cara. Mano, é a história do canal esse game, mano. Esse game e vou não, né? Ah, a mãe dele tá ligando pra polícia. Mas querendo desaparecer essa semana? Que horror. É, desapareceu 4. Mike, Liz, Charlie e Jay. Olha lá, ela falou que parou de ouvir músicas estranhas com o caminhão de sorvete. Olha lá. Os 4 ali, velho. Ah, é com gameplay também, meninos. Eu pensei que ia ser só o trailer. Ok. Eu reparei que na parte de baixo do sofazito ali tem uma entrada secreta, meninos. Olha lá, tá vendo, ó? Tem uma entrada ali. É só puxar o sofazito. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Agora ele pega o pé de cabrito ali. Abre o... Ó, salpão. Que da hora, velho. E Road bateu na porta lá, que nem maluco. Ah, eles vão entrar na tubulação. Liz, a Mike, Charlie. Vai, 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 vai. Nossa, tinha que mandar o Charlie primeiro, porque ele é o maior, velho. Well, well, well. Nossa, ele é muito maluco, mano. Que saudade que eu tava dele. Essa será a última vez que eles vão escapar. Ele tá bravo, velho. Ele tá bravo. Ele apertou o botãozito. Pra que ser... Oh, ele tá trancando tudo. Aí, vou andar ali. E aí, eu não posso... Não vou levar mais. Se eu correr... Um passo mais rápido... Minha liga vai sair do meu corpo. Charlie, mantenha quieto. O som que nós ouvimos... Eu acho que eu sei o que é. O rod tem ativado o sistema de segurança, E todos os saídos estão abertos. Mas, afinalmente, Eu encontrei essa linha de volta, Nossa, o Jay tá diferente, mens. Ó o Jay, mano. Tá estranho. Refizeram o Jay. Eu acho que... Que legal, mano. Que legal, velho. Refizeram muito o Jay, mano. Ice Screen 8. Final Chapter. Apple Store e Google Play. Não tem data? Com certeza mês que vem, né? Com certeza mês que vem. Teremos grandes lançamentos mês que vem. Como... Garton of Bamba. 6. Pop Playtime 3. Ice Screen 8. FNAF Help United 2. Mantenha muito lançamento. Mantenha muito vídeo aqui no canal de gameplay, velho. E tem muita coisa, cara. E eu vou ficar maluco. Ok, ok. O episódio começa com a mãe do Jay ligando para a polícia, Falando sobre o desaparecimento da criança, velho. E a gente consegue perceber que as crianças, elas mudaram um pouco. A Capri nesses rumos de dois anos, Que não lançou nenhum Ice Screen. Eles acabaram modificando um pouco os personagens e deixando os personagens um pouco mais realistas, velho. E de acordo com o que a gente consegue perceber aqui, A gente acaba vendo que ela está ligando para a polícia, Que é o mesmo lugar aonde o Mr. Meat trabalhava, cara. E isso é meio tenso. Porque Evil Nan, Mr. Meat e Ice Screen, os três jogos, são interligados. E como a gente sabe, velho. A Evil Nan é mãe do Road. A gente sabe que ela é mãe do Road. Então, praticamente por isso que ela está dentro da fábrica do Road. Então, ela está aparecendo lá. Ela apareceu quando estava fechando os portões e tudo mais. E ela ficou presa lá dentro também, junto com o Road e as crianças. E o tenso disso tudo é que foi avisado que a criança não poderia chegar perto da sua mãe. Então, por isso, vai ser tenso. Porque eu acho que o final do Road vai ser um final bem triste e trágico. Talvez até caindo na máquina de transformar as coisas em sorvete. Porque se ele cair na máquina de transformar as coisas em sorvete, Eu acho que vai ser a morte mais triste que já vimos dentro do jogo do Cap Reel, mano. Com certeza. Então, aqui, praticamente, eles acabam ligando para a polícia. Que é o mesmo lugar onde o Mr. Mitch trabalha. E o tenso disso tudo é que, praticamente, lá estava dominado pelo Mr. Mitch. Todos os finais que a gente fez no Mr. Mitch novo, Simplesmente a gente viu que o Mr. Mitch dominava a cadeia. Ele dominava a prisão. E não tinha um final certo que a gente conseguia fugir com ele preso. Não tinha. Todos os finais, alguma coisa ele fazia que ele acabava ficando lá dentro. Então, a prisão do Mr. Mitch é, praticamente, dele. Então, ele está ligando para alguém aqui que está trabalhando para o Mr. Mitch. E isso vai ser muito, muito tenso. Aí, pula aqui, praticamente, para a parte aqui da fábrica do Ice Scream. Que eu estava morrendo de saudade disso daqui. Muito mesmo, mano. Eu amo esse jogo, cara. Esse Evil Night e Mr. Mitch, mano. Eu amo. Foi o jogo que eu joguei mais aqui no meu canal. Foi o jogo que vocês mais gostaram. Eu acho que eu joguei aqui no canal, junto com o Pop Playtime, óbvio. Mas, de épocas, mano. De épocas, eu acho que foi o melhor jogo que eu joguei aqui no canal, já da época de jogos de celular que eu estava jogando no canal. Então, Ice Scream foi um jogo muito top, mano, de ser jogado, velho. Para quem não conhece jogo, tem Ice Scream 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no canal. Então, se você não assistiu ainda, corre assistir. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês assistirem as playlists. Corre lá, assiste. É uma série incrível. É uma das melhores séries que eu já fiz aqui no canal de histórias de sorveteira e tudo mais. E é muito, muito bom. Ou você pesquisa também Ice Scream 1 na Xtreme, Ice Scream 2 na Xtreme. Vai aparecer aí no YouTube para vocês assistirem também. Então, ó, praticamente eles estão aqui na fábrica. Vira para a fábrica diretamente. Aqui tem uma porta que praticamente está aberta, que é a porta da parte de baixo da fábrica. E a gente consegue perceber que essa porta dá um pouco de acesso aqui para a parte aonde o World, ele acaba espremendo as crianças e fazendo sorvete. Olha, ela falando que ela parou de escutar a música do sorveteiro. Olha, ele batendo na porta. Tá vendo? Esse episódio aqui é praticamente depois que eles juntam todas as crianças. Por que não é esse Scream 7? A gente tinha que juntar todas as crianças. A gente jogava, se eu não me engano, era com o Mike e com o Jay. E depois a gente tinha que resgatar o Charlie e a Liz. A gente acabou resgatando todos os personagens para eles ficarem juntos. E ficando juntos, agora eles estão dentro dessa sala aqui, que é o escritório secreto ou base secreta das crianças que o Roadie não tem nenhum acesso. Mas, mas, o Roadie ficou muito putaço e agora ele descobriu onde as crianças estão se escondendo. E ele está arrebentando a porta e ele quer ter acesso de qualquer maneira. E aí, as crianças têm que arrumar um jeito de escapar. E, praticamente, a fábrica, ela é lotada de lugares secretos. Então, por isso que, simplesmente, embaixo do sofá ali tem uma entrada secreta que dá diretamente para a tubulação da fábrica que eles conseguem escapar, mano. Ó, daí começa um pouquinho da game... mostra um pouquinho da gameplay aqui. Tá vendo? Eles vieram daqui de cima, dessa tubulação de cima. Ele pega o pé de cabrita ali que tá ali. O Roadie tá arrebentando a porta e ele segurando, mano. Que da hora, velho. Ó lá, ó. Tá ali embaixo, tá vendo? Tem um acesso do lado de baixo, mano. Antes, não tinha. Eles colocaram isso agora para fazer parte da gameplay. Não tinha essa parte de acesso. Ó lá, abriu. Legal. Agora você vai pegar o pé de cabrinha. Vai pegar, vai abrir. Abriu. E a gente escapa. Eu achei engraçado porque, tipo assim, eu consegui lembrar... Mano, faz dois anos que eu não jogo esse screen. Eu joguei tanto esse game que eu consegui lembrar o nome de todos os personagens. Jay, Mike, Charlie e Liz. Eu consegui lembrar de todos, cara. Isso é muito insano, mano. Pra você ver como eu gostava... Gosto ainda desse game, mano. Gostava bastante, mas gosto ainda. E eu tô muito ansioso pra ver o final disso, velho. Pra descobrir o que vai acontecer com o Roadie, de verdade. Daí ele entra... E acaba descobrindo que as crianças desapareceram mais uma vez e conseguiram escapar dele. Mano, e ele fica puto, velho. Ele fica muito bravo. Porque desde o começo, ele quer pegar as crianças. Ele quer pegar as crianças pra espremer-las. Ele deu o sorvetinho lá. O sorvetinho com a receita mágica do pai dele. Pra as crianças engordarem. Pra depois ele pegar, levar as crianças pra sala de extração. E dentro da sala de extração, espremer-las pra fazer o sorvete mágico lá. Pra pegar mais crianças. E assim vai, e assim por diante. Mas ele tá tão nervoso, porque as crianças vivem escapando, vivem fugindo e tudo mais. Que ele não quer mais essas crianças. Ele só quer se vingar delas de uma vez por todas. Então, tipo assim, não vai ter mais essa parada de espremer crianças, não. Ele só quer pegar elas pra matar elas. Ou fazer alguma coisa pior que isso. Não sei o que ele vai fazer. Mas é isso que ele quer fazer. Ele quer se vingar. E ele quer acabar com isso de uma vez por todas. Ele não quer mais as crianças pra fazer isso. Ele quer se vingar de alguma forma. Então no próximo Ice Scream, você vai ver muita coisa legal, velho. Talvez tenha mais finais também. Ó, agora é pessoal. A festa acabou, idiotas. Toma. Ó, ele fecha tudo. E aqui a gente consegue ver a Evil Nan, mano. A gente consegue ver a Evil Nan. Porque no episódio 7, a gente acaba vendo que a Evil Nan acabou chegando dentro da fábrica do Road. Porque simplesmente ela precisava encontrar as crianças. Só que uma coisa é certa. No Evil Nan, que a gente viu que a Evil Nan não tinha se transformado ainda em monstro e tudo mais. Depois ela fez aquele pacto lá com o bichão lá e tudo mais. A gente acabou vendo que ela não podia sair da igreja. Ela não podia ter seu filho. Ela não podia cuidar do seu filho. Tinha muitas coisas que ela não podia fazer. Cada coisa que ela fizesse ia arruinando a vida dela. Uma das coisas que arruinou a vida dela foi ela ser uma personagem nova. Uma freira nova. Como a gente viu que ela era uma personagem muito bonita em Evil Nan. E simplesmente se tornou esse caos aqui. Por quê? Porque a beleza dela foi retirada pelo monstro lá que ela fez o pacto. E agora simplesmente ela está indo atrás do Road. E indo atrás do Road, praticamente pode acontecer a pior coisa de tudo. Os dois morrerem. Tanto a Evil Nan, tanto o Road do Ice Scream. Então talvez isso possa acontecer nesse capítulo. O final da Evil Nan e o final do Road. Dando encerramento aos jogos antigos da Cap Reion. Mano, que loucura, velho. E eles se trancam aonde? No lugar mais básico, velho. Dentro da van. O Mike sempre o mais inteligente. Ele fala que o Road lacrou tudo. Só que ele tem um mapa mostrando o que eles têm que fazer. E esse mapa é o mesmo mapa que a gente vê para fazer os puzzles dentro do game. Tá ligado aquele mapa que a gente vê o puzzle, a gente olha o puzzle perto e vai andando com o caminhão lá? Então é o mesmo puzzle. E agora praticamente ele tem um mapa que ele roubou do Road. Que praticamente mostra aonde está os geradores de energia. E para isso teremos que desativar os três geradores de energia. Fazendo puzzles, enfrentando o Road. E enfrentando também a Evil Nan que também vai estar dentro do game. Teremos dois inimigos para enfrentar dessa vez. Está vendo? A gente tem que eliminar os dois geradores. Três. Nossa, e o Jay mudou muito, mano. Olha, eles mudaram tudo, eu acho, praticamente, né? Eles mudaram o Jay, certo? Eles deixaram o Jay de uma forma mais bonitinha e tudo mais. Mudaram a Liz também, que o rosto dela está diferente. Não está mais, tipo, aquele rosto quadradão. Está ligado? Mudaram o Mike também, mas não muito, muita coisa. Está vendo? Não mudaram muita coisa o Mike também. E mudaram também o Charlie um pouco a sua aparência, mano. Deixaram os personagens mais bonitos. Porque com o tempo que vai passando, tecnologias novas vão aparecendo. E coisas novas vão aparecendo para eles modificarem os personagens. E aí eles vão, cada um, desligar um gerador diferente, mano. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ice Screen 8 lança mês que vem. Teremos Ice Screen 8. FNAF Help You Anta de 2. Garden of Bamba 6. Pop Playtime 3. Mano, terá muito jogo para a gente jogar mês que vem, mano. Será o mês dos jogos lançamentos, cara. Porque vai ser loucura. Então é isso. Obrigado por tudo. Comenta o que acharam de estrela. Recomendo o que acharam desse novo capítulo 8. Que será o final de todos eles. Que praticamente veremos o final do World de uma vez por todas. E é isso, mens. Obrigado por tudo. Se você é novo no canal, gosta de Pop Playtime. FNAF Ice Screen, Jogos de Trânsito em geral e muito mais. Se inscreve. Ative o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Muito obrigado por tudo. Vamos reviver a história do canal. Praticamente jogando um jogo antigo aqui no canal. Que finalmente chegaremos ao final. E é isso. Obrigado por tudo. Vai, eu falo e fui. E é isso.